Fala galera do Luz Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master PA e vamos estar dando continuidade a nossa saga de Sonic Mania e a fase de hoje é Hidrocity Zone. Bom, fase do Sonic 3, né? Vamos lá ver o que ela tem pra gente, o que ela vai ter de diferente porque... hum, tô muito... tô muito confiante não, mas vamos lá. Já começou a contar, cara. Ai, ai. Ué. Eita. Ah, nossa, que legal. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu explorar, pô. Vem Tails. O bichinho, ele tá atirando horrores. Sobe, 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 sobe. Eita, cansou. Né, Sonic não é lá um jogo de exploração e tudo mais, mas, né? Quero ver o que que tem de diferente. Quero tentar pegar a Esmeralda também, né? Ah, Deus, não aguenta nada. Na forma bolinha. Opa! Deslizando em cima da água. Eita, eita, eita. É, o Tails não consegue subir. Eu dei mole, era pra eu ter dado um salto. Ali no finalzinho. Opa! O de alguém já tá contando aí. É o do Tails. Opa, o meu já contou, é? É que eu olhei a bolha ali, eu quis pegar a bolha pra respirar. Ah, tô lembrado disso lá no... Opa! Ai, 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 ai. Vamos lá. Três. Dois. Um. Ah, capei a bolha. Demole, capei a bolha. Vamos lá. Tem que ir do início de novo. Tá, agora eu já tô ciente de algumas coisas. Ah, eu já tô naquele caminho que eu tava. Tá, acho que o Tails expirou, né? Ah, não deu pra pegar. Vou pegar uma aqui antes de subir. Cadê a bolha? Eita. Pronto. O do Tails tá contando ali ainda. Aquele bichinho ali tá atirando a rodo. Tá, eu acho que eu vou por aqui mesmo. Boa, garoto. E o barquinho. Eita. Show, continuar aqui. Uma mãozinha pra me acelerar. Pode me deixar aí, Tails. Um negócio pra fazer bolha. Pra fazer. Estranho. Eu acho que... É, entendi. Olha! Que legal! Que legal! Eu acho que essa bolha tem mais de uma utilidade. Não, eu acho que ela é pra ir mesmo. Vamos lá pro outro lado. Pra vir pra cá. Mas eu gostei desse negócio. Opa, mosquitos. Mosquitos e mosqu... Eita! Ah, eu tô lembrado de você, bicho chato. Adeus. Tá, deixa eu respirar aqui. Vambora. Ai, ai, ai. Ah, cara. Que azar. Bom, pelo menos eu voltei daqui, né? Caraca, que azar. Caraca, que azar. Tá, e o que que isso diz? Não tem nada pra cá. Não, tem que ser esse aqui mesmo. Ai, não vai ter o ventilador empurrando. Vem cá, Tails. Isso. Vem, Tails. Tails levou um século. Depois eu não aguento me levar até aqui em cima. Porque eu quero esse escudo aqui, ó. Agora sim, o escudo da bolha vai evitar que eu morra. Pelo menos de falta de... de ar. Deixa eu voltar aqui embaixo. Eita, só... Olé! Nossa, que olé que eu dei no tubarão. Isso aí, Tails. Vai respirando aí. Opa. Tá uma bolha. Não, 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 não. Sobe. A bolha estourou sozinha. Opa. Tentar um bônus, né? Mais um. Eu vou tentar pegar essas moedas também porque eu tenho uma teoria de que né, aqui no jogo tem dois tipos de ah, besteira que eu fiz agora pra consertar. Aqui no jogo tem ah, tem dois tipos de de medalhas, né? as de prata e as de ouro. Vamos lá, pô. Tchau, Tails. E eu queria saber como é que pega as de ouro. a minha teoria é que as de ouro aparecem quando faz perfecte, né? Que o perfecte é você pegar todas as esferas azuis e transformá-las em vermelhas Ah, estouro e com o escudo. Transformar todas as esferas azuis em vermelhas e opa e pegar todos os anéis consegui ainda cair em cima do barquinho vai, vai, vai Caraca Ah, de novo Esse bicho aqui é o meu nêmesis Opa Não fura a bolha Ah, a bolha ela reflete Será que quando eu estou dentro dessa bolha eu ainda fico imune aos Tá, desce Imune ao negócio da da do tempo, né? Eu estou respirando na moral Vou entrar em outra bolha até bugou aqui Desvia Olha ali Olha quem está ali Sobe, 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 sobe O Eggman estava por ali, mano Tentar de novo Eu quero ver se a minha teoria está certa ou não Sei lá Mas pra isso eu tenho que fazer tudo direitinho E aguentar a velocidade Monstra Caraca, eu pensei que não ia pintar Tá, ficou mais rápido Agora Só tem que manter a concentração Aqui O problema é que quando fica mais rápido pra perder o controle do Sonic também é muito mais fácil Mas vou tentar do mesmo jeito Nossa Cara, tem que ser muito mais rápido do que a máquina pra poder Ah, não deu pra pegar tudo Mas pelo menos eu peguei a a medalha Foi foi mega sem querer Opa Aí dele aí, ó Volta aqui, doutor Ih, botou uma bomba ali Ai, 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 ai Ah, cara Que idiota Tá, eu mereço o prêmio, cara Ah, vou ter que assistir isso de novo Mas será que esse que é o O subchefe, né Sobreviver Opa Vai acabar Eita Não Nossa, tem que ser rápido É, já vi que vai ser É, esse daqui é o subchefe Robotnik Robotnik Sem vergonha, cara Eu gosto de chamar Robotnik É, é Eu vivi a minha vida inteira chamando o cara de Robotnik Aí quando veio o moderno chamando ele de de Eggman Eu fiquei Caraca Todo perdido Aqui ele dá um um voo maior Tem que ir rápido Aqui Opa Navezinha Vai, vai, vai Sonic Ah Não, não, não Ele é a bomba, não 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 posso puxar Ele é a bomba Ah, é bom provar do próprio remédio, né Você lembra disso aqui Eggman Não, 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 não Estoura, pô Ah Gostou, né De provar o próprio remédio Achou isso legal Show Atom 1 É bem legal Apesar de eu ter morrido algumas vezes Mas foi bem legal Eita O que que tem ali Aparentemente nada Caraca Foi mó armadilha Pra eu poder cair Opa Segue aqui Já pega Já a bolha Né Essas plataformas Flutuantes aí São Besteira Ô 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 Perdi o escudo ali Boa Tails Tô pertinho De sair da água Caraca Conta muito rápido Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Quebrar o bagulho Com a barriga Tá Deixa eu ver Se tem alguma coisa Por aqui Né Não Nada Pode Pode Soltar Tails Caraca Mesmo O Orlando Não deu tempo De De Sair Vários Tubarões Voadores Volta aqui Filho Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Tá Deixa eu ver Um negócio Aqui Tem que Tem que Sempre andar Colado com a Parede Com Sonic 3 Eu aprendi a andar Colado com a Parede Caraca Eu pensei que Eu ia morrer Ali no Ah Volta aqui É só pelo outro lado Ai Bicho em traiçoeiro Há uma vida ali Sacrificar pelas vidas Eu acho que era Por aqui Que tinha que ir Assume livro Mato você E pronto Opa É É eu sei Mas eu não posso Ignorar Aquilo Tá com a Invencibilidade É muito bom Ah Deus Tá de Sacanagem Tá de Invencibilidade É muito bom Mas um escudo Nunca pode ser Dispensado Opa Caraca O problema O problema todo é esse Eu pegar o escudo E perder ele Da 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 Forma Mais Tá Não dá pra ir por cima O Tails já cansou Tentar outro bônus Já ir logo Sem perder Tempo Dei mole aqui Mas tá Opa Ali tem Mas aqui tem também Deu pra recuperar Ai Dei mole Cara Muito rápido Ah Cara Me assustei Bicho Safado O Tails Tá morrendo Pra que Cara Caraca Eu tinha acelerado Pra um negócio Ali Vai 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 Sonic Eita Tá Deixa eu ir coladinha Aqui com a parede Nossa Nossa Que mentira Matar esse bicho aqui Pô Tá Calma aí Respiração Nossa Nossa Muito perto Deixa cair Deus Tá Foi um pouco Intencional Agora Que eu queria Voltar lá De trás Agora Eu já Sabia Que ele Tava ali Né Eu acho Que fica Lá Em cima Que tem mais Parte Lá Em cima Deixa eu matar Esse bicho Aqui O Tails Contagem Do Tails Ali Vai morrer Tails Vai morrer Afogado Peraí Ainda Salvei Tails Ainda Tá Mas É Burrice Minha Também Poderia Usar Aqui Meu Helicóptero E aí Tails Tá Não tem Não tem Vamos lá Tentar De novo Opa Tá Lembrei Com esse Aqui Esse Foi um Daqueles Do Sonic 3 Não foi Que eu Fiz Esse Aqui No último Tem que Pular Ó E Quero ver Quando Ficar Mais Rápido O que Que vai Ser De Mim Já Tá Aumentando A Velocidade Concentração Caraca Que nervoso Que isso Aqui Dá É Consegui Nossa Muito Nervoso Show Opa Ué Solta Sonic Robotnik Opa Ah Tem que Ativar Isso Aqui Né Ah Não Perdi Meu Meu Escudo Agora Tem que Ficar Indo Atrás Das Bolhas Ah Não Não Ai Eita Beleza É porque Não dá mais Pra voltar Por isso Que tem Essa Montoeira De Anel Aqui Vamos Lá Sonic Agora Eu já Sei Qual é Situação Aqui Ai Queria Ter Pegado Outra Também Ainda Consegui Bater Nele Ainda Rodando Rodando Cadê A bolha Ah Cara Dei Mole Tô Dando Mole Não É Difícil O Chefe Não É Difícil Você Só Tem Que Ser Esperto Na Hora De 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 Pensar O Teus Vai Embora Mete Fer Tipo Se Você Jogar Muito Pra Cima Você Continua Por Cima Ativei As Duas Dessa Vez Agora Toma Aí Ó Aqui Ó Igual Esse Aqui Ó Ativou Sobe Deixou Ele Ativar E Pronto Deixou Ele Tomar O Ataque Lá Ele Toma Uma Bomba Feia Mas Não Toma Aqui Ó Ah Acapei Pô Pensei Que Ele Ia Pegar Agora Cadê Minha Bolha Caraca Bolha Não Veio Pô Tô Gastando Minhas Vidas Todas Dessa Dessa Vez Eu vou Conseguir Tava Mandando Bem Pô Aqui No Meio Ativa As Duas Desce Um Pouquinho Sobe Roda 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 O P1 Do Baú Ah Não Era Para Eu Tomar Esse Dono Aí Não Cara Agora Sim Veio Baú Seguido Baú Não Bolha Ah Minha Bolha Estourou Opa Acertei Ele Ah Tá Continuação Me Ah Ah Cara Tem que Passar Por Aquilo Tudo De Novo Começou a Contar Já Vamos Lá Vamos Lá De Novo Novo Negócio Não Não Desistir Ele Só Ativou Uma Não Sei Se Isso Vai Influenciar No Final Bolha 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 Sobe O Pior Acho que É O Que Tem Os Espinhos O Teus Foi Por Baixo Ai Tomei Feio Tá Não Tem Tem Hora Que Ele Vai Rodar Tá Já Sei Eu Tenho Que Ficar Desviando Dele Enquanto Ele Tá Rodando Pela Fase E Quando Ele Parar Ali É Onde Eu Posso Bater Nele Sobe Sonic Caraca Por Pouco Me Solta Me Solta Me Solta Me Solta Me Solta Me Solta Bate Nele Teus Tá Respirei Desviei Desviei Ai É Caiu Filho Caraca Que aflição Cara É Caraca As fases De água São as piores Vamos ver Qual é a próxima Não teve transição Mirage Saloon Ih Ali é o Knuckles Ih Jogou o Knuckles Pro chão Bom galera Essa daí é a fase nova Gostei Já apareceu Um robô Que parece Que vai ser Um mestre O chefão Dessa fase Já tá bem De cara Bom E esse foi Mais um vídeo De Sonic Mania Aqui no canal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Cliquem no curtir Comentem aqui embaixo Nesse vídeo O que vocês acharam Da Hidrost Zone Né Refeita Reformulada Para o Sonic Mania Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Se você chegou aqui De paraquedas Pô Desce a tela Clica no botão Escrever-se Pra não perder Nenhum vídeo novo Aqui do canal E pra isso É claro Não pode esquecer também De tá clicando No sininho Pra ativar as notificações Na descrição Desse vídeo Vão estar os links Das outras Playlists do canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por terem assistido Falou